Oi xuxus, como vocês estão? Hoje no nosso Cine Explica eu vou explicar o que significa o termo Easter Egg. Parece que é só ovo de Páscoa, mas não é. Não leve pra tradução literal, porque além da tradição que os gringos já têm de esconder os ovos pros filhos deles... Que coisa aqui? Essa coisa aqui não existe no Brasil, né? Isso aqui não existe no Brasil. Lá os gringos que fazem isso aí, de esconder ovo lá, ter grana pra isso, né? Esconder ovo no meio do mato lá e falar pro filho, vai caçar, vai. Vai caçar ovo pra você. Mas além dessa tradição, existe sim dentro da cultura pop um motivo para este nome, este termo existir, o Easter Egg. Calma, eu vou explicar pra vocês de onde veio, de onde surgiu, mas antes de você saber o que significa esse termo, já se inscreva no nosso canal, deixa seu like, comenta, salva o nosso vídeo, compartilha o nosso vídeo, aperta o sininho no nosso vídeo, faz o que você quiser, mas faz alguma coisa. Não fica só assistindo aí, porque isso acaba como engajamento. Agora eu vou falar pra vocês o que diabos significa Easter Egg. Vamos lá? Not today! Avengers! Dentro da cultura pop, os Easter Eggs, eles são aquelas surpresas ou referências, tipo o Kinder Ovo, tá ligado? Que antigamente era muito barato, agora tá super caro. Mas que tem aquela surpresa que você fica, oh meu Deus, não esperava, meu Deus, que lindo e maravilhoso. É isso, o Easter Egg. Mas dentro da cultura pop, você pode encontrar eles nos filmes, nas séries, nos livros, nos jogos, tudo, em tudo você pode encontrar. A pessoa tá no banheiro cagando, você encontra o Easter Egg. Isso, é uma referência. Pode ser do mundo real ou do mundo fictício. Você que lute pra saber a diferença. E como é que surgiu o primeiro Easter Egg, Carol? Não sei, gente. Vocês que lutem pra saber também. Vai jogar no Google. Mentira. O primeiro Easter Egg, ele surgiu, né, considerado ali pelo Guinness Book, em 1977, pelo jogo Starship One, do Ron Miller. Que fez o quê? Ele colocou uma mensagem lá, hi Ron, não é? Hi Ron, não é isso não, gente. É o menino lá que colocou 10 vidas pra quem apertasse uma sequência certinha de botões no jogo dele, encontrasse essa mensagem, encontrasse as 10 vidas. Alguém fez isso? Não, porque ninguém sabia na época o que era o Easter Egg. Então ele foi lá e falou, gente, presta atenção, né? Olha aí os negócios pra vocês aí, ganhar 10 vidas e você... O termo ficou muito conhecido, sim, ele ficou muito conhecido mesmo, estourou assim na cultura pop, com um filme que, gente, me ajudem a falar o nome desse filme, que ele é muito comprido. The Rocky Horror Picture Show, de 75. Por que ele ficou famoso com esse filme? Porque no backstage o pessoal, era Páscoa, tava chegando perto a Páscoa, eles decidiram, ó, vamos esconder nossos ovos e vocês que lutem pra achar. E aí, o que que aconteceu? A Páscoa chegou, todo mundo caçou os ovos e alguns ovos nunca foram encontrados. Não, mentira. Quem encontrou os ovos, depois que todo o filme foi gravado, tudo bonitinho, saiu em VHS, foram os fãs que surtaram vendo mão de ovo de Páscoa escondido nas cenas aleatórias. E aí virou uma febre. Começou todo mundo a caçar os ovos, literalmente caçar os ovos nos filmes. Vi a referência em um, falava, olha, vi a referência em tal. Tanto que hoje em dia tem canal aqui no YouTube e em outros lugares, não sei, só pra falar de easter egg. Imagina só a pessoa ficar ali o tempo todo fazendo assim, olhando uma cena, pá, apareceu uma cena, hum, aqui, ali, meu, não tem esse tempo. Você que faz isso, parabéns pelo seu trabalho. Continue fazendo seu trabalho, porque eu nunca vou fazer isso. Se você acha, mas não tem certeza, vou te dar certeza agora, te falando os maiores easter eggs da cultura pop. Se prepara, porque até eu fiquei de queixo caído quando eu pesquisei. O primeiro que eu não posso, eu não posso, gente, eu não podia deixar de colocar aqui, era a relação de Starbucks com o Clube da Luta. Sim, David Fincher fez a questão de colocar em várias cenas do filme um copo de café do Starbucks. Se você leu o livro, se você viu o filme, você vai entender completamente o sentido disso. Mas eu achei, assim, genial. E lógico, temos... Não podia faltar, isso é excelente, maravilhoso. O que que tava escrito na lápide do Nick Fury lá no filme do Capitão América, Soldado Invernal, né? Eu preciso falar o que que tava escrito lá, porque tem muita relação com... Bom, deixa eu falar direito pra vocês, senão vocês não vão entender. A parte mais louca é que quando ele olha pra lápide, aparece lá, né, a frase O Caminho dos Justos, né? Que é uma citação da Bíblia que ele também faz em Pulp Fiction. Ele com seu personagem maravilhoso, perfeito, faz a mesma citação. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, Jesus, não creio. Fiquei boca aberta, juro pra vocês. Tem uma aqui que eu fiquei, meu, a pessoa teve muito trabalho pra descobrir esse easter egg. Olha, parabéns pra essa pessoa, porque você está assistindo Aladdin e na hora que o filme tá acabando, todo mundo tá voltando ao normal, tudo bonitinho e se transformando, uh, virando uma pessoa normal ali. O tigre, você vai lá, frame por frame. Você não sabe o que é frame? Pedacinho por pedacinho, você vai lá, na hora que o tigre tá se transformando em um frame, aparece a cara do Mickey na cara do tigre e eu fiquei, o quê? Sim, esse é o easter egg. Gente, eu fiquei, Jesus, pessoa que fez isso. Fico frio, parabéns pra essa pessoa, Jesus amado. Misericórdia. E se você é fã de Watchmen, essa daqui, esse easter egg aqui, com certeza que você já viu, né? Logo no começo ali, que tá mostrando ali o cantinho do macho, o que que você vê? Sim, sim. As capas das HQs do morcegão penduradas na parede e eu fiquei, gente, que fã, né? Eu faria isso fácil também, com certeza. Bom, esses foram os maiores easter eggs. Esse é o significado do termo easter egg dentro da cultura pop. Se eu errei aqui em algum termo ou em alguma coisa, em algum significado, pode colocar aqui nos comentários, pode encher o meu saco sim, porque eu não sou a dona da razão, mas nunca vou ser, porque eu tô aqui pra aprender. É lógico que se eu não estiver errada, você também tem que comentar, falar, nossa, Carol, aprendi muito, lógico, maravilhoso. E não esquece, né, que no próximo vídeo eu tô aqui de volta. Chuchus, até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho